Alexandre Colim, vou te convidar mais uma vez. Notícia de um poesé que estava por debaixo de um alpendre e a dona dele de a pé, rachando no carcanhar em Botucatu. Tudo isso, Rodrigo, por causa de um homem, um ladrão na realidade, bastante conhecido nos meios policiais, como diriam os cronistas esportivos de antigamente, Rodrigo. E aí esse homem furta esse carro, deixa essa mulher, como você disse, na base do SP2. E aí, Rodrigo, a polícia começou a investigar. Você está vendo o carro branco, placas evidentemente elas são, né? A gente borra ali a imagem para não, enfim, não há necessidade de mostrar. E aí esse carro foi encontrado exatamente assim. Estava numa garagem. E aí o que aconteceu, Rodrigo? Os policiais puxando ali, identificaram que o carro tinha sido furtado em Botucatu, no dia 20, e estava nessa propriedade em Aiembi. E aí os policiais, então, começaram a procurar, né? As pistas levavam até o homem que cometeu o furto. E aí, Rodrigo, a polícia chegou até esse homem. O homem que fez o furto, que tirou o carro da proprietária, sem violência, evidentemente, mas esse homem foi encontrado. Sabe o que aconteceu com ele, Rodrigo? Foi para a delegacia, entrou por uma porta e depois saiu, alguns minutos depois, pela mesma porta por onde entrou. Ou seja, continua em liberdade, mesmo sendo bastante conhecido nos meios policiais. E aí a polícia chega, então, até essa propriedade em Aiembi. Ele questiona o dono dessa propriedade e aí ele diz que tinha comprado o carro do homem que furtou, não sabia, evidentemente, a origem, também foi liberado. Ou seja, a única boa notícia nessa história é que a mulher, a dona do carro, ela teve o veículo de volta. Já os dois, o receptador e o ladrão, esses estão livres, leves e soltos, Rodrigo.